Então, pessoal, como a gente combinou aí nas aulas anteriores, né? Hoje, quem vai ministrar essa aula para vocês de ciclo celular é a Elidamara, a nossa colaboradora aqui na disciplina, tá? Elidamara, agradeço muito a sua disponibilidade em ministrar essa aula para a gente. E toda a sua, fique à vontade. Obrigado. Obrigada, professor Tiago. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tirando essa situação complicada aí da pandemia, né? Mas vamos levando. Bom, boa noite a todos. A aula de hoje, como o professor Tiago disse, é uma continuação de todos esses processos aí de conhecimento da célula. E eu vou falar um pouquinho hoje sobre a parte do ciclo celular. Bom, deixa eu ver. Está todo mundo vendo a aula? Vocês estão me ouvindo bem? Só confirmei por gentileza se está tudo ok. Está todo mundo vendo os slides? Tudo bem, né? Ótimo, obrigada. Bom, então vamos continuar aqui. Ah, deixa eu ver. Aqui, acho que a minha aula não está indo. Pessoal, só um momentinho que eu vou tentar colocar essa aula. Vocês estão vendo, mas ela não está se movimentando para mim. Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Elidamara, eu acho que você precisa compartilhar a tela. Quando você for compartilhar, você escolhe a janela do PowerPoint para poder compartilhar. E aí você vai direto no PowerPoint para poder mexer. Você tem que... Aí você não mexe mais no Chrome, no Google Meet, entendeu? Você vai até o PowerPoint e funciona como se você estivesse apresentando. Você deixa de ver as questões, tudo aqui. Ah, tá. É isso que eu estava tentando fazer. Compartilhar a janela e a aula. Então não é possível, né? Você tem que compartilhar a janela do PowerPoint e eu monitoro o chat aqui para você. Tá ok. Vocês estão vendo o PowerPoint? Agora não separou o compartilhamento. Tá. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Isso. Agora você faz o quê? Você vai lá na sua janela do... PowerPoint, né? No seu PowerPoint mesmo, abre uma apresentação e enxerga. Você não enxerga mais a gente. A gente te enxerga, mas você não vê mais a gente. Tá bom, então. Tá jóia. É. Interessante que da outra vez eu consegui, mas... Bom, enfim. Então vamos lá. Só não vou conseguir ver vocês aqui no bate-papo, tá? Bom, tá todo mundo vendo a aula? Então posso começar, né? Bom, a aula de hoje, então, nós vamos falar, então, sobre o ciclo celular. Eu dividi alguns tópicos para que, didaticamente, a gente tenha uma sequência lógica do que nós vamos falar hoje, né? Então, basicamente, algumas definições, né? Vou falar um pouco sobre os eventos do ciclo celular, as fases. Falar um pouquinho, brevemente, sobre a duplicação do DNA, replicação, né? Alguma coisa relacionada com o tempo desse ciclo celular. A classificação também, quanto à proliferação. Alguma coisa sobre estímulo, controle e verificação do ciclo celular. E, por último, nós vamos assistir um vídeo sobre como que é esse processo do ciclo celular. Basicamente, o objetivo dessa aula, então, é que vocês tenham uma ideia um pouco mais aprofundada sobre como que ocorre o ciclo celular, esse tempo de duração, né? As fases envolvidas, como nós citamos no roteiro. Os estímulos e os controles, então, relacionados ao evento do ciclo celular. E como que ocorre a replicação do material genético. Alguns conceitos básicos. Bom, então, num roteiro, vamos lembrar sempre que as células, elas vão se originar de uma célula pré-existente, né? E essas modificações que ocorrem em uma célula, desde o seu processo de formação, até a sua divisão nas células filhas, né? Quando ela faz a sua, o seu, digamos assim, repatriamento de toda a sua estrutura interna. Seja a parte de material genético, seu DNA, outras proteínas. Todo esse processo é denominado ciclo celular. E o ciclo celular, que é o tema da nossa aula de hoje, ele compreende duas etapas. que é a etapa da interfase e a etapa da mitose, que é o tema da próxima aula com o professor Tiago. Hoje, então, nós vamos falar especificamente da interfase. Bom, todas as vezes, então, que as células se dividem, esse material genético, ele deve ser duplicado de maneira uniforme para as suas células filhas. Obviamente, quando isso não acontece, você tem alguns problemas, eu vou citar isso um pouco mais na frente, você pode ter aí um processo de interrupção dessa duplicação, né? Para que você não tenha aí uma célula com defeitos de estrutura e de informação gênica. De uma maneira geral, nos tecidos que se renovam, essas células se passam... Desculpa interromper, a gente não está vendo mais a apresentação, acho que parou de compartilhar. Ah, desculpa, deixa eu ver se eu coloco novamente aqui. Pronto? Está indo aqui, deixa eu ver. Agora sim, obrigada. Quem falou? Desculpa. É Renata. Renata, obrigada por ter avisado. E, gente, se vocês não estiverem vendo, por favor, pode interromper, tá? Porque eu estou indo aqui, eu estou totalmente cega. É bem complexo isso, como o professor Tiago falou, você não tem um feedback, você não está vendo aluno. Então, enfim, eu estou um pouco sofrida aqui, sem ver vocês, e não estava nem vendo que vocês não estavam vendo o slide, desculpa por isso. Tudo ok agora, podemos continuar, né? Bom, então, nos tecidos que se renovam, as células, elas passam por períodos denominados G1, S, G2, e também um período chamado M, que já entra no período da mitose, dentro desse complexo de desenvolvimento do ciclo celular. Também é interessante dizer que existe uma série de pontos de checagem, ou seja, se esse ciclo celular, ele está correndo de maneira correta, se não estão acontecendo erros, ou alguns problemas que impedem os processos de divisão, ou de síntese de proteínas essenciais nesse ciclo. Lembrando, então, que esses controles, eles atuam, né, tanto por sinais intra, ou seja, sinais que estão dentro das células, como também sinais que estão externos às células. Normalmente, esses sinais externos também são estímulos como hormônios, fatores externos e extrínsecos às células. Bom, mas o que que é, então, o ciclo celular? Como o próprio nome diz, e como nós já comentamos anteriormente, é o período onde a célula vai se reproduzir. E isso é uma característica, é uma condição fundamental da célula. Sem esse processo, você não tem condições de ter, por exemplo, a formação de tecidos, quando você tem aí, é, formação pluricelular. Essa capacidade reprodutiva, ela tem uma magnitude impressionante. Por exemplo, no indivíduo adulto, essa quantidade de formação de células chega a 10 elevado a 13, isso é da ordem de trilhões, lembrando que isso foi originado de uma única célula, né, de um zigoto. Então, de uma maneira geral, o ciclo celular, ele sempre, ele tem continuidade, ele está sempre se renovando, mesmo que o indivíduo já esteja na fase adulto. Por exemplo, no nosso sangue, né, quando a gente fala de hemácias, que elas têm um período de duração aí em torno de 3, 4 meses, né, 120 dias, normalmente, nós temos aí a produção de 2,5 milhões de hemácias por segundo, para que a gente possa manter uma quantidade de células, uma homeostase, um equilíbrio, já que a gente tem perda constante dessas células. Lembrando também que o ciclo celular, ele ocorre unidirecionalmente, ou seja, em uma única direção, diferente da síntese de replicação do DNA, que é bidirecional. Nós vamos também falar um pouquinho sobre isso já já. Então, quando a gente fala no ciclo celular, especificamente da intérfase, antigamente, esse período da célula era considerado um período de repouso. Achava-se que a célula não tinha atividade nesse período, o que não é verdade, né. Quando a gente olha as imagens de microscopia, de uma maneira geral, a grosso modo, a gente vê ali a divisão da célula, ou seja, aquele momento final da mitose. Mas, para que isso aconteça, teve um intenso metabolismo intracelular, estímulos intracelulares e extracelulares, para que todas as moléculas e os componentes necessários para o ciclo replicativo acontecesse. Então, na verdade, a intérfase não é um período de repouso, mas sim um período de intensa atividade celular. Isso, obviamente, foi demonstrado com os avanços tecnológicos, quando a gente teve acesso a microscopias de alto alcance, né. De uma maneira geral, em termos relativos, então, o período da intérfase, ele se encerra quando todos os componentes da célula foram capazes de se replicarem e a célula consegue transmitir essa informação para a prole, para as células filhas. Alguns tipos celulares, eles se diferenciam raramente, por exemplo, neurônios. Então, você tem esse período da intérfase durante toda a vida do indivíduo. Então, lembrando, não são todas as células que estão em constante ciclo. Algumas células são permanentes, né, ou seja, elas não têm um processo replicativo constante. Podemos dizer também que o ciclo celular é uma rede complexa de fenômenos, onde o objetivo final é culminar numa progênia, ou seja, na divisão celular, no crescimento, na prole celular. Dessa maneira, a divisão celular, ela é vista microscopicamente nessa fase da mitose. Mas relembrando que esse período da intérfase é de intensa atividade. Pessoal, tudo bem até aqui? Vocês estão me ouvindo? Estão vendo a aula? Sim, professora, tudo certo. Obrigada. Podemos continuar? Alguma dúvida? Tranquilo. Beleza. Vamos lá. Se estiver indo rápido também, tá? Por favor. Professor Tiago, o ritmo está bom? Se estiver muito rápido ou muito lento, vocês podem me dar um toque, tá? Está excelente. Pode ir tocando aí, qualquer coisa a gente vai balizando aqui. Mas até agora tá ótimo. Tá, tudo bem. Que de repente eu vou um pouco rápido, mas vamos lá. Voltando aqui, então. Deixa eu ver onde que eu parei. Tá. Próximo slide. Bom, então, de uma maneira geral, resumindo, o ciclo celular, ele compõe, então, todo um conjunto de transformação pelo qual a célula passa e culmina no seu processo de divisão, ou em alguns aspectos de morte celular. Essa sequência de eventos é controlados, então, por uma série de proteínas, de enzimas, que nós vamos comentar brevemente nos próximos slides. Então, essa necessidade, né, essa replicação, essa multiplicação celular, esse ciclo, é uma sequência, então, organizada de eventos, todos voltados com o objetivo da duplicação do conteúdo celular do material genético. Então, resumindo, antes que a célula se divida, ela precisa aumentar o seu tamanho. Também, essas células, elas progridem através de mecanismos de regulação. Esses mecanismos, eles estão relacionados ao crescimento celular, a essa multiplicação, e também, em alguns momentos, há condições de latência. Ou seja, quando a célula está num período de repouso, e ela tem algumas atividades essenciais. Ela não fica totalmente parada. Ela diminui a sua atividade. Também, existem falhas nesses mecanismos envolvidos no controle desse ciclo celular que podem ocorrer. Geralmente, essas falhas estão relacionadas com mecanismos que culminam em apoptose, que é a morte da célula programada. Em alguns momentos, também, o desenvolvimento de tumores, quando, durante esse ciclo celular, em alguns momentos de checagem, envolvendo proteínas específicas, você acaba tendo um desenvolvimento, quando você tem deficiência dessas enzimas, ou quando você tem alguma inativação, você acaba mantendo esse ciclo. E isso acarreta no desenvolvimento de tumores. Quando você tem, então, falha nesse mecanismo que controla esse ciclo celular, esse ciclo replicativo. Então, aqui, reforçando, né, que esse período de duplicação do material genético é intérfase. Lembrando, então, que nos animais pluricelulares, é um mecanismo que permite, também, que os tecidos sejam reparados, no caso de uma lesão, de uma fratura, por exemplo, ou, no caso de uma perda celular por algum processo. Lembrando que não são todas as células que têm essa capacidade de ciclagem, né, como nós citamos no slide anterior, os neurônios, você não tem esse processo cíclico, como nas outras células. Então, esse processo de ciclo celular, ele pode variar, demorando algumas horas ou até mesmo dias. Isso, obviamente, vai depender de diversos fatores, do tipo da célula, ou de fatores externos, como pressão, temperatura, temperatura, a quantidade disponível de nutrientes no meio, diversos fatores podem interferir nisso. Bom, então, reforçando aqui, existem duas fases principais no ciclo celular, que é uma fase de crescimento desse material genético, né, uma síntese, e depois a divisão dessa célula. Então, nesse processo unidirecional do ciclo celular, você tem esses pontos de checagem no andamento do processo. Como mostrado nessa célula aqui, então, vamos considerar que a gente tem o período da célula do ciclo celular, o período G1, né, o período S, o período G2 e o M. Nós vamos falar especificamente de cada fase que eu acabei de citar aqui, nesse ciclo celular. Lembrando também, falando aqui brevemente, quando você sai, desculpa perguntar, vocês estão vendo aqui o slide e eu movimentando a seta? Sim, dá para ver o curso. Sim, né? Ótimo, obrigada. Então, vocês estão vendo aqui, nessa figura, quando você tem aqui, deixa eu ver se eu tiro aqui, que ele... Pronto. Acho que foi. Quando você sai desse ciclo, você tem aqui uma etapa G0, que é quando a célula entra num estado de não participar desse ciclo replicativo. Agora a apresentação parou. Parou a apresentação? Sumiu, é. Tá, deixa eu ver aqui. Acho que agora foi. Sim, voltou, voltou. Tá, obrigada. Então, continuando aqui. Então, você tem essas fases, né, ou eventos durante o ciclo celular, então, cada fase dessa aqui, por exemplo, na fase G1, também chamada GAP, né, ou uma fase de intervalo. Nessa fase, ocorre um aumento do volume celular e a síntese de enzimas, juntamente com os componentes estruturais. Quando isso não ocorre, né, ou quando a célula não participa desse ciclo, né, a célula para o seu processo de divisão. Na fase S, ou a fase de síntese, você tem uma intensa produção do material genético. E você tem a duplicação de estruturas genômicas. Na fase do G2, ou GAP2, você tem um crescimento celular e você tem um período de preparação para a divisão dessas células, que seria um período pré-mitótico, antes que ela entre em mitose, então. Que na mitose é onde ocorre, então, essa segregação dos cromossomos e, posteriormente, a citocinese. Então, nessa figura aqui, a gente pode ver bem que o ciclo celular, ele é ordenado e ele existe uma constância. Obviamente, cada período, ele tem um tempo de duração e esse tempo de duração, ele varia de espécie, de célula e até mesmo do período de desenvolvimento, mesmo sendo no mesmo indivíduo, no mesmo organismo. Bom, essa fase aqui, voltando aqui, né, quando a célula, ela sai dessa fase G1 e ela não entra nessa fase de síntese, né, aqui tem um ponto de restrição. Então, nesse ponto de restrição, quando ela impede essa síntese, também, alguns chamam de ponto zero, né, ou estado quiescente, essas células, metabolicamente, elas têm uma atividade, mas elas não têm atividade intensa e elas não se dividem. Ou elas podem se dividir quando tem um estímulo extracelular, cujo objetivo é renovar um tecido. Por exemplo, quando você tem uma lesão em hepatócitos, né, quando você tem um dano tecidual nesse órgão. Então, ele pode voltar para essa fase e continuar o ciclo celular para fazer a restauração dessa lesão, dessa célula que foi prejudicada. Então, no corpo humano, algumas células, né, por exemplo, os neurônios, elas não se replicam continuamente, né, mas elas mantêm, então, as suas comunicações intercelulares, apesar dela não se replicar. Isso não quer dizer que ela não tem atividade. Bom, no início da fase G1, então, é como se a célula tomasse uma decisão, né, ela tem ali os estímulos, ela tem ali os componentes que avisam, né, que sinalizam para que ela possa entrar num período de replicação. E aí, se ela entra nesse período de replicação e ela não tem nenhum impedimento, geralmente, como eu citei, existe um ponto de restrição no final da fase G1. Se ela não encontra esse ponto de restrição, não tem esse impedimento, ela entra na fase de síntese, na fase S, e ela dá continuidade unidirecionalmente ao ciclo celular sem nenhuma interrupção, normalmente assim. Mas, quando esse ponto R é ultrapassado, né, mas se esse ponto não é ultrapassado, ela fica, então, nesse estado quiescente ou nesse período G0, desculpa. Então, esse G1 ou fase GAP1 é um intervalo após a mitose, durante a qual as células se preparam, então, para entrar na fase S. Esse período é caracterizado, então, pela transcrição gênica e tradução, e isso induz a síntese de proteínas que são essenciais em todo esse processo cíclico da célula. Também, na fase G1, né, da intérfase, ele é um período pós-mitótico, né, pré-mitótico, como nós citamos, e ele tem, por exemplo, uma intensa atividade de proteínas para que você tenha esse crescimento celular. Isso vai transcorrer no período de horas ou meses, dependendo do tipo celular. Alguns eventos moleculares relacionados a esses estímulos de crescimento tem, está relacionado com uma produção de ciclinas, né, a síntese dessas proteínas, e também a formação de complexos denominados complexos ciclinas CDKs. Nós vamos falar um pouquinho também sobre essas ciclinas nos próximos slides. Lembrando, então, que essa fase G1 é a fase mais longa do ciclo celular. Esse metabolismo celular, ele se encontra nesse nível máximo, né, para que você tenha um acúmulo dessas informações e passe para a fase seguinte. Eu vou andar um pouquinho mais rápido, porque isso aqui está um pouco repetido, mas essa figura aqui é a mesma que nós vimos nos slides anteriores, a diferença é que ela mostra que cada fase aqui, tanto na G1, quanto na fase de síntese, quanto na fase G2, ou na fase M mitose, você tem esses complexos de ciclinas que são específicos. Por exemplo, na fase G1, você tem essa ciclina, esse complexo CDK4. Na fase S, de síntese, você tem a ciclina ACDK2. E na fase G2, você tem complexos de ciclina A e B, e a disciplina A e B, CDK1. Bom, entrando diretamente na fase, então, de síntese, né, essa fase, então, é um período de intensa replicação do material genético, como já foi dito, e é nessa fase que você tem a formação de todas essas estruturas de controle do ciclo celular. aqui, especificamente, nós estamos falando de ciclinas A, essa CDK2. Então, essa formação desses complexos, eles estão envolvidos nessa pré-replicação do material genético do DNA. Então, você tem aí, também, fosforilação de proteínas, que estão envolvidas nessa origem da replicação. Aqui nesse slide, também, brevemente, nós podemos ver aqui, que nós temos aqui, complexos de ciclinas, tanto em sistemas de fungo, quanto em sistemas de vertebrados. É interessante, porque há muito tempo, né, essas, esses complexos de ciclinas atuam, apesar da gente ter conhecimento há pouco tempo, devido às técnicas de microscopias e citologia, mas, de uma maneira geral, atuam muito tempo e são semelhantes esses sistemas de controle do ciclo celular, tanto em plantas, quanto em células humanas, em células animais. É interessante que quando você tem nessa cascata aqui do complexo do ciclo celular, a atuação dessas ciclinas, cada etapa que você passa, cada fase que você passa, esses complexos, eles são degradados e uma nova enzima atua nesses próximos passos. bom, nessa fase S, então, que é a fase de intensa replicação do material genético, eu vou falar brevemente, então, sobre a replicação do DNA. O que é a replicação? É o mesmo que síntese, é o mesmo que duplicar, são palavras sinônimos, então, quando a gente fala replicação do material genético, você está fazendo a duplicação do mesmo, e é o mecanismo que possibilita, então, você ter a transmissão da informação genômica. Bom, o DNA, então, se é que ele tem uma função, vamos dizer assim, a função dele seria fazer a... perdão, se é que o DNA tem uma função, a função dele seria fazer trazer informação, ou seja, levar instrução, dizer o que que o nosso corpo necessita para desenvolver determinadas funções. Então, dessa forma, o DNA é uma molécula fundamental em todos os processos de informação dos seres. Aqui, então, só relembrando, então, que as células, elas se replicam, então, nessa fase S, né, a fase de síntese, lembrando, então, que a gente tem todas essas fases aqui, da intérfase, e no processo de mitose, que o professor vai falar na próxima aula, a gente tem aí também essas subdivisões dentro do ciclo celular, que daí já entra em outros aspectos, da prófase, metáfase, anáfase, telófase, citocinese, que fica para a próxima aula. Então, aqui, continuando, então, sobre o processo de replicação, quando a gente fala, então, de informação genômica, né, contínua do DNA, lembrando que existe um dogma central desse influxo da informação genômica, ou seja, para que você tenha a replicação do DNA, você tem aí uma transcrição desse RNA, uma transcrição reversa, que, posteriormente, esse RNA, ele vai ser traduzido em proteínas. Então, esse é o dogma central da biologia molecular, que no ciclo celular, dentro da fase de síntese, que você tem a intensa replicação desse material genético, você tem aí todo esse sistema funcionando, ou seja, você tem uma sinalização, né, para o núcleo celular, para o material genético, esse material genético, ele é transcrito e traduzido, e depois liberado as proteínas de interesse que vão fazer seus papéis específicos. Então, o fluxo dessa informação na célula, ele começa no DNA, que replica para formar mais DNA, como foi dito. Lembrando, então, que essas proteínas, né, que é o processo final dessa síntese do material genético, é que vão ser as unidades trabalhadoras nas células. E essas unidades trabalhadoras são essenciais também nesse processo replicativo para que isso aconteça. Bom, a replicação, ela não acontece em qualquer local, ela tem um ponto específico para que comece, então, essa replicação do DNA. Geralmente, é uma sequência rica em adenina e timina, né, e você tem pontos que se chamam BSD, que é Binding Sites DNA, ou Sítios de Ligação de Proteínas de DNA. Então, essa ligação de proteínas de DNA, ela sinaliza, então, né, e acaba tendo esse desenrolamento na síntese do DNA. Você tem a ligação de um primer para você começar essa replicação. Essa replicação, então, ela tem uma origem, nessa origem, quando a dupla fita do material genético se separa, você tem aí uma estrutura conhecida como denominada forquilha da replicação, né, e nessa forquilha da replicação, você tem aí a síntese do material genético numa fita que é contínua, né, a fita LIDER, aqui mostrada como LIDER, em strength, sempre no sentido cinco linhas, três linhas, e você tem também a síntese de uma fita descontínua, ou também conhecida como fita retardatária, onde os fragmentos, né, do material genético são incorporados nessa nova síntese, lembrando que esses fragmentos, esses pequenos fragmentos de DNA, são denominados fragmentos de Okazaki. Se vocês não viram isso, vocês vão ver nas próximas aulas. Acho que vocês, vocês viram essa parte de forquilha de replicação? Já foi, Lidamar, foi a aula passada. Já foi, né? Ótimo, legal. Então, vamos continuar. Bom, obviamente que o DNA no processo replicativo também, ele tem alguns mecanismos que auxiliam que faz um tipo de, uma espécie de controle de qualidade desse ciclo replicativo, né? Então, você tem mecanismos que auxiliam nos processos de danos, erros e reparo do DNA durante a replicação, né? Então, lembrando, o DNA, ele sofre modificações, ele não é uma estrutura, uma molécula inerte. Essa fidelidade, então, desse processo replicativo, geralmente, ele ocorre pela DNA polimerase. Então, essas inserções e deleções, né? E todas essas mudanças de leitura, tudo isso pode acabar desestabilizando a estrutura da molécula. E tudo isso é controlado por funções de correção de leitura, que são essenciais para que você tenha estabilidade do material genético. Bom, lembrando também que esses processos evolutivos na replicação, né, isso aí está relacionado com processos mutacionais. Então, por exemplo, se você tem algumas alterações moleculares no DNA durante o processo replicativo, essas mutações, elas podem induzir processos deletérios, ou seja, você pode ter também o impedimento de determinadas funções, ou a modificação de determinadas funções. Obviamente que quando a gente entra num processo como esse, a gente já entraria num sistema de discutir sobre processos evolutivos, né, o que que é a evolução? A evolução de um ser, ela depende de pequenos acidentes, esses acidentes ou esses erros estão relacionados com os mecanismos de replicação, né, com o ciclo celular, até mesmo falhas nesse reparo do DNA, ou às vezes processos de recombinação, né, e isso pode também causar alterações. Então, no ciclo replicativo, às vezes a coisa não é tão bonitinha, você pode ter erros e você pode ter alguns problemas, independente de você ter mecanismos de reparo, às vezes pode acontecer de você não ter eficiência e acabar tendo algum processo mutacional. Bom, as causas, então, que induzem mutação e que prejudicam o ciclo replicativo, geralmente são ataques oxidativos, substâncias tóxicas ou radiação ultravioleta, radiação ionizante, lembrando que o comprimento de onda para que afete, né, o processo replicativo no ciclo celular é em torno de 200 a 300 nanômetros, ou seja, um comprimento de onda como esse, você tem distorção na dupla hélice e você tem ali bloqueio no processo de transcrição e replicação e daí você tem o impedimento ali do ciclo replicativo. Você tem também questões envolvendo como mutágenos e carcinógenos que estão envolvidos em mutações do DNA induzindo aumento de mitose ou carcinógenos que induzem progressão de dano celular, enfim, você tem diversos processos aí envolvidos no erro do ciclo celular. Lembrando que uma das enzimas que atuam nesse processo é a DNA polimerase 1 e ela tem uma competência inicial de correção de erros da ordem de 1 a bilhões, de 1 a 10 mil erros de emparelhamento de bases. Então, essa taxa de erros de incorporação da DNA também é pequena. É, obviamente, essa taxa de incorporação de bases, assim como a taxa de correção, às vezes, ela está relacionada diretamente com o organismo. Por exemplo, quando a gente fala de um vírus, a taxa de erros, de incorporação, ela é muito maior do que um organismo mais estável, um organismo não viral. que também tem um ciclo replicativo mais longo. Isso, obviamente, influencia diretamente. Tá ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Podemos continuar, né? Bom, vamos agora falar, então, da fase G2, da intérfase. Nessa fase, então, você tem aí a síntese de material genômico, de RNA, e dessas proteínas essenciais que vão ser sintetizadas e estão se preparando para o início da mitose. principalmente as moléculas extra nucleares. Essas proteínas, elas são iniciadas, então, nessa fase G1, são proteínas não-histônicas e elas se associam nos cromossomas durante essa condensação. Também, alguns eventos moleculares, né, que ocorrem nessa fase, como a verificação da síntese, o acúmulo de ciclinas mitóticas, classe A e B, e a formação desses complexos de ciclinas. Também, a montagem, né, e o acúmulo de fatores que estão relacionados com promoção da fase M, ou MPF, e também esse complexo proteico formado por ciclina B, C, D, K1. Então, todas essas ciclinas, todas essas enzimas, essas proteínas, elas são, então, produzidas nessa fase G2, que são fundamentais aí, envolvidas nos processos de controle do ciclo celular. Então, essa fase G2, né, a fase de GAP2, é o intervalo após todo o processo replicativo do material genético, durante o qual as células se preparam, então, para a divisão, para o próximo passo, que é o período da mitose. Bom, então, lembrando também que o ciclo celular, ele tem duração, essa duração, então, ela está relacionada com as condições fisiológicas, ela está relacionada com o próprio organismo, se é um organismo que está em crescimento, ou se está em desenvolvimento, com fatores externos, com variações dos diferentes estágios do desenvolvimento, com pressão, com disposição de nutrientes, temperatura, enfim, fatores externos, né, e os fatores internos intrínsecos à célula. Então, antes que a célula, ela possa entrar no processo de divisão, ela precisa crescer, ela não tem como se dividir, ir para a mitose, se ela não tem esse processo de síntese, o processo de crescimento do material genômico. Então, aproximadamente 95% do ciclo é gasto no período da intérfase, sendo que o tempo médio total dessa fase varia muito de cada célula. Então, repetindo aqui, né, todo esse processo varia pelas condições fisiológicas, como a idade da célula, hormônio, temperatura, enfim, e o mesmo ritmo circadiano que ocorre nos animais, qual é o período, né, que cada ser desenvolve nesse ciclo. Também, existem diferenças entre os organismos, você tem organismos, então, que tem ciclo, né, rápido, por exemplo, de 12 horas, um ciclo celular, e você tem também tecidos que tem um crescimento, um ciclo celular mais demorado, que chega a 24 horas. Em leveduras, por exemplo, nos organismos unicelulares, esse ciclo é relativamente curto, aproximadamente 60 minutos, né, uma hora. Por isso também que é um sistema bastante usado em pesquisa, né, que você consegue estudar diversos fatores aí, porque ele tem um ciclo relativamente rápido, para que você possa entender aí alguns processos. Então, de uma maneira geral, né, brevemente falando, a mitose, ela duraria mais ou menos uma hora, a fase G2 duraria em torno de duas a quatro horas, e o período do S, né, de síntese, que é o mais demorado, duraria aproximadamente em torno de sete a oito horas, reforçando que isso varia bastante, tá? Então, como a gente pode ver, o período mais rápido é a mitose, ou seja, quando a célula já fez todo o processo de síntese, toda a produção de ciclinas, de montagem dos complexos, enfim, e ela conseguiu fazer toda essa estruturação interna, o próximo passo é a divisão, que é relativamente rápido, que é separar o material de maneira igual à sua progênia. Bom, na fase 1 também, de todas as fases do ciclo, ela é a mais variável, e ela é a que ocupa maior tempo, né, para as células crescerem. Esse período, ele é variável, também ele sofre influência, né, extracelular, é um período em que os inubidores e as mutações, elas podem bloquear esse ciclo, essa proliferação, porém, quando as células, elas entram na fase S, ou seja, elas conseguem passar o ponto R, o ponto de restrição, os pontos de checagem, né, da célula, quando ela passa essa fase G1, ela vai para a fase S, então, esse ciclo, ele é unidirecional, ele é dado continuidade, não é mais interrompido esse ciclo. E, então, todos os eventos de crescimento, né, e de síntese, ele vai depender, então, de sinalização intracelular, e não mais de fatores, de totalmente de fatores extracelulares, como foi até então. Bom, aqui brevemente, então, para falar sobre a duração, né, desse ciclo celular, essas fases. Então, você tem, por exemplo, reforçando aqui que a interfase é a fase mais demorada, né, então, você tem, por exemplo, o epitélio intestinal de rato. Na fase G1, você tem um tempo de nove horas, né, na fase de síntese, sete horas, e na fase G2, de uma, cinco horas, e a mitose, uma hora. Interessante, que, nesse caso aqui, a mitose relativamente rápida, né, a mitose mais rápida em todas, foi essa aqui de fibroblastos em cultivo, né, que apresentou em torneio de cinquenta minutos a, no máximo, duas horas a mitose, e o período de síntese, oito horas, relativamente rápido. Então, para que vocês tenham uma ideia, então, elas têm períodos de duração diferente, né, nas fases, tanto na mitose, quanto na G1, S ou na G2, e também é diferente esse período conforme o tipo celular, ok? Bom, então, as células, elas se dividem continuamente, quais células são essas? As células que estão relacionadas com renovação rápida, por exemplo, células do intestino delgado, se não me engano, essas células, elas são renovadas a cada três a cinco dias, você tem um ciclo rápido, relativamente rápido, né, células foliculares capilares, células da medula óssea, lembrando que essas células, elas são sensíveis a agentes mutagênicos e radiações. Se a gente puxar pela memória, as pessoas que fazem quimioterapia, que fazem tratamento de radioterapia, elas têm diversos processos de queda de cabelo, e deficiências imunológicas, e, enfim, diversos processos de imunodeficiência, imunossupressão, a pessoa fica fraca, em resumo é isso, exatamente porque as células da medula óssea, né, que são células de renovação rápida, elas são sensíveis e elas morrem nesses processos de quimioterapia e radioterapia. Então, é onde a pessoa tem toda essa fraqueza, porque você tem que fazer a renovação, né, dessas células, que demoraria algum tempo, e lembrando que a quimioterapia, às vezes, o indivíduo faz algumas vezes na semana, né, então, é uma coisa bem complexa. Bom, você tem também as células que se dividem quando elas são estimuladas, por exemplo, hepatócitos, no caso de uma lesão, elas não são constantemente estimuladas a se dividirem, mas em algumas situações específicas, sim. E você tem células que raramente entram em ciclo celular, porque elas já estão terminalmente diferenciadas, ou seja, essas células, elas estão constantemente no período G0, né, porque elas já tiveram, digamos assim, uma maturidade no seu ciclo, e elas não dão continuidade nesse ciclo celular. O problema disso é que essas células, elas não podem ser facilmente renovadas, por exemplo, os neurônios e musculatura cardíaca. Então, quando você tem uma lesão nessas células, você tem perda, né, de partes, que somando essas partes, você pode ter perda de função e eliminação de atividade desses órgãos. Bom, lembrando também que no ciclo celular você tem esses estímulos e estágios. quais são os estímulos? São estímulos de crescimento, de reparo do material genético e apoptose, quando você tem questões, né, que não tem interesse no ciclo celular e você tem a indução de morte programada celular, que é apoptose. E você tem esses estágios, né, que é a quiescência, também denominado fase G0, né, a G0, você tem a fase da intérfase, que é a fase de síntese do DNA, e você tem a fase da divisão em si, propriamente dita, que é a mitose. Bom, voltando aqui nessa figura, no final da fase G1, é que você vai ter aqui um ponto denominado R, que é o ponto de restrição, que é um ponto crítico a ser ultrapassado pela célula. Assim que ela passa, termina a fase G1, para que ela possa ir para a fase S, que é a fase de síntese do material genético. Então, passando por essa fase, que depende dessas proteínas, elas acumulam, então, e alcançam uma quantidade crítica, para, posteriormente, então, ela entrar no processo de divisão do celular. E se a célula não recebe esses estímulos necessários para ultrapassar esse ponto de restrição, né, no final dessa fase G1, ela fica, então, no estado G0, que é no estado quiescente, como mostra nessa figura aqui, né, então, se ela não ultrapassa esse ponto de restrição, ela volta aqui para o estado G0 quiescência. Bom, você tem também mecanismos genéticos e epigenéticos envolvidos no controle do ciclo celular, mas o que que é epigenética? É uma atividade, então, qualquer atividade que tenha a capacidade de regular os genes, que não envolve mudanças nessa sequência do DNA do material genético, né, e ela pode permanecer por mais de uma geração. Lembrando que essas estonas, então, elas são suscetíveis a essas variações. A maioria dessas modificações, elas ocorrem no domínio N-terminal das estonas, que são essas proteínas que estão envolvidas na condensação do material genético. Então, essas estonas, então, é um material rico, então, nesses aminoácidos básicos, lisina e arginina, né, mas também elas podem ocorrer em domínios globulares, além desses domínios N-terminal dessas estonas. Bom, dentro desse sistema, então, do controle genético, né, do ciclo celular, nós temos também esses sinais químicos, né, que controlam o ciclo. Esses sinais, eles podem ser intrínsecos ou extrínsecos à célula. Quando ele é extrínseco, né, ou externo, geralmente são os fatores de crescimento, né, e os hormônios que estão envolvidos. E quando ele é interno, são os controladores positivos e negativos. Mas o que são esses controladores positivos e negativos do ciclo celular? Os positivos são as ciclinas, né, CDK-quinases, os processos de fosforilação e os complexos de ciclinas em si. E os controladores negativos são essas proteínas que inibem esses complexos que eu acabei de citar. Também as fosfatases e a desfosforilação. Então, você tem, então, dentro desses controles do ciclo celular, fatores químicos, né, como hormônios, fatores de crescimento, e você tem também controladores positivos e negativos. O positivo são os complexos de ciclinas e os negativos são os complexos que impedem esses complexos de ciclinas. Também, os fatores de crescimento que atuam no ciclo celular, nós podemos citar aí o PDGF, né, uma sigla em inglês que está relacionada com o fator de crescimento derivado de plaquetas, o FGF, que é o fator de crescimento de fibroblastos, e o IGF-1, que ele é um fator de crescimento que lembra muito a insulina do tipo 1. Então, essas proteínas, né, que estimulam essas células que estão no período G0 a entrarem no período G1, elas iniciam o ciclo celular estimulando, então, esse processo através desses fatores de crescimento que estão envolvidos no ciclo celular. Bom, o ciclo celular, então, ele é governado, então, por esses complexos de quinase, né, que é formado por uma subunidade catalítica, então, né, essa CDK quinase dependente de ciclina, essas ciclinas, então, ativam essas CDKs, formando esses complexos ciclina-CDK, e são todos esses complexos que vão regular essa atividade de proteínas que são fundamentais no processo do ciclo celular, né, então, elas estão envolvidas também com uma fosforilação, que ela funciona como uma tomada, um interruptor da atividade dessas enzimas, e essas quinases, elas são as responsáveis por ligar ou desligar esse interruptor do ciclo celular. Então, dessa forma, não é necessário que você tenha sempre uma degradação de proteínas, para que você mantenha uma transcrição e tradução de novas proteínas, toda vez que a célula necessitar alterar seu metabolismo. Isso, pessoal, está muito relacionado com a economia de energia, né, se você não tem necessidade de desenvolvimento, de produção de determinada molécula, então, a célula, ela não vai ter esse gasto energético desnecessário. Tá ok? Bom, continuando aqui, então, só para que a gente tenha uma ideia, nesse quadro aqui, a gente tem uma visão geral dos controladores, né, positivos do ciclo celular. Então, nós temos aí uma família de ciclinas, né, vários, né, que estão envolvidas em cada fase, e aqui nesse quadro a gente pode ver mais claramente, né, em qual fase do ciclo, cada complexo de ciclina ou ciclina está envolvido. Por exemplo, vou citar uns dois aqui, para a gente não ficar muito nesse slide, na fase S, você tem um complexo S, CDK, e as ciclinas envolvidas é do tipo EIA, né, e a CDK, CDK2. Na fase G2, ou de mitose, você tem um complexo ciclina M, né, da mitose, MCDK, também a ciclina A e B. Então, você tem complexos de ciclinas individuais para cada fase. Então, nessa cascata do ciclo celular, essas ciclinas, elas vão sendo degradadas no momento em que novas ciclinas e complexos vão sendo formados para dar continuidade nesse ciclo. bom, então, na fase G1, né, no ponto de checagem, é controlado também por uma proteína chamado RB, que é uma proteína do retinoblastoma. Uma vez que a célula passa esse ponto, ela entra, então, no processo de síntese. E nesse processo de síntese, né, quando você tem um mecanismo de impedimento, caso tenha algum processo de erro ou algum prejuízo no material genético, a célula, ela não passa para o próximo passo, que é o ponto de checagem G2 pré-mitótico. Então, você tem aí a parada do crescimento dessa célula, o interrompimento do ciclo celular e a apoptose, ou a morte programada, induzido normalmente por um segmento gênico denominado P53, uma proteína P53, que é muito estudada e comumente falada em câncer. Né, então, essa proteína RB, que é um supressor tumoral, ela é fosforelada, então, pelos complexos CDK4 e 6 e é responsável pela progressão do ciclo celular da fase G1, né, para a fase de síntese. Então, aqui, brevemente, então, o ciclo celular, ele é controlado por uma série de interruptores bioquímicos, né, ele é altamente adaptável a diferentes tipos celulares e diferentes sinais intracelulares e extracelulares específicos, o sistema de controle, ele é confiável, robusto, e ele está intimamente controlado por pontos de verificação, né, para um bom andamento do processo, para o processo, para próximas fases. São conhecidos três pontos de verificação, né, no início da fase G1, na transição da fase G2 e mitose, e na transição entre a metáfase e a anáfase, né, e nessa figura aqui nós podemos ver o tempo de duração de cada fase, né, lembrando aqui, G1, nove horas, a fase de síntese que está mostrando seis horas, na fase G2 quatro horas, na mitose uma hora, enfim, varia pelo tempo, pelo tipo de célula, né, e pelo, isso pode variar inclusive dentro de um mesmo organismo, pelo tempo de maturidade. Bom, então você tem, então, voltando aqui, esses componentes, então, do controle do ciclo celular, essa família de ciclinas, vou passar aqui brevemente, que eu já comentei alguma coisa sobre isso, mas aqui é para mostrar que nesse ciclo, em cada momento que ele entra numa nova fase e é formado um complexo, quando você passa para a próxima fase, esse complexo cíclico é degradado e você tem a montagem de novos complexos para as próximas fases, tá ok? E aqui mostrando, então, nessa figura, né, na fase G1, você tem esse complexo G1, S, CDK, na fase S, você tem o complexo S, CDK, né, e na fase G2, você tem também o complexo MCDK. Bom, essa ligação, então, dessas ciclinas, né, e ativação desses complexos, nessa figura aqui, a gente pode ver que é mais ou menos assim, no primeiro momento, você tem, então, essa enzima inativa, né, num próximo momento, você tem, nesse sítio ativo, um reconhecimento desse braço, dessa alça, com essa ciclina, com essa enzima, e você tem aí uma ativação parcial, né, e quando você tem ativação dessa quinase, né, essa CK, ativando esse fosfato, aí sim, você tem a ativação desse complexo cíclico na formação dessa CDK. Bom, diferentemente, então, dos pontos de verificação, em que a ativação dos complexos impulsiona o ciclo, né, esse complexo ciclina, a transição, então, entre essas fases, ela é regulada pela destruição de algumas proteínas, né, você tem aí a degradação quando você passa para os próximos passos. isso é regulado pelo complexo promotor de anáfise ou ciclossomo, esse APCC, que é uma ligase de ubiquitinina, e catalisa, então, essa ubiquitinização e essa destruição, né, securina e ciclinas S e M. Então, novamente, aqui, nessa figura aqui, nós temos, então, os sítios ativos, né, e como que é o processo de ativação dessas subunidades nesse processo do ciclo celular. Novamente, aqui, falando, então, sobre essa proteína do retinoblastoma, né, que na sua forma fosforilada, ela se liga, então, a essa E2F, impedindo a transcrição gênica regulados por essa proteína. Vou pular aqui brevemente, que é um pouco repetido também, mas, basicamente, essa ativação, ela é um ponto de verificação, né, na fase final da G1, então, você tem aqui, vamos por essa figura aqui, você tem aqui a fita do DNA, quando você tem algum dano ocasionado por um fator externo, interno, enfim, você tem aumento do nível dessa proteína P53. Quando você tem aumento do nível dessa proteína P53, esse nível intracelular está aumentado, você acaba induzindo o fator, a ativação de um fator de transcrição, denominado P21. E é esse, exatamente, esse P21, que ele vai impedir determinados complexos de ciclina, provocando, então, essa parada do ciclo celular no final da fase G1. caso contrário, se isso não acontece, se essa proteína é degradada ou desativada, se isso não acontece, você induz a célula à apoptose, à morte celular programada. Então, quando você perde essa capacidade de controle do ciclo celular, e a célula começa a ciclar de uma maneira descontrolada, proliferando, né, ciclando sem parar, você, com um acúmulo de mutações, por exemplo, você resulta, então, no que é denominado célula cancerígena. E esse é o resultado de diversas mutações, que culminam, então, num comportamento anormal da célula. Obviamente, existem genes que controlam isso, né, que são relacionados com a família dos proto-oncogenes, que estimulam, então, a proliferação da célula, e esses genes supressores de tumores podem inibi-la. Em todos esses processos, essa presença de genes alterados, ela induz uma proliferação descontrolada, que é o câncer, como nós acabamos de falar. E quando essas massas tumorais, elas são restritas, em uma única massa, é denominado tumor benigno. Apesar que essa palavra, tumor benigno, é bem estranho, né, se é tumor, né, dá uma sensação ruim. Não dá para ser benigno, né, uma massa celular que cresceu descontroladamente. Bom, mas, é denominado dessa forma, porque ele tem um comportamento de massa única. Quando essa massa única, ela não, ela está restrita ao seu sítio, né, denominado benigno, tudo bem. Quando essa massa, ela se, ela tem a capacidade de adentrar tecidos adjacentes ou tecidos distantes, né, ela acaba desenvolvendo uma competência que é chave de células cancerosas. E a partir desse momento, essa característica de invasão dos tecidos adjacentes é denominada metástase, né, e frequentemente a metástase, ela tem a capacidade de estabelecer novas colônias, né, ela migra para diferentes tecidos, próximos ou distantes, e isso, infelizmente, acaba induzindo a morte do organismo, do indivíduo. Bom, e aqui brevemente, então, nós temos esses pontos de checagem e verificação, então, desse processo, né, do ciclo celular, de todas essas fases. você tem, então, esses complexos de, são esses checkpoints, né, que são pontos de checagem, imagina como se fossem guardinhas, né, um guarda que fala, olha, nessa estrada você pode caminhar e nessa estrada você não pode caminhar. É mais ou menos isso que acontece no ciclo celular. Esses guardinhas são esses complexos e esses pontos de restrição, que sinalizam para a célula se ela tem ou não condições de continuar, se é necessário ou não ela continuar esse ciclo. Bom, aqui tem um vídeo que eu gostaria de colocar sobre o ciclo celular. Nós temos um tempinho ainda, né, professor? Sim, sim, temos sim, fica à vontade. Tá. O que você tem que fazer para passar esse vídeo, você precisa parar de compartilhar a tela, copia ele numa janela do seu Google Chrome e aí, quando você voltar lá no compartilhar, você compartilha uma janela do, uma aba do Chrome e aí você abre no YouTube, tá? Tá. Tá abrindo aqui. Minha internet está um pouco lenta, mas vamos lá. Deixa eu ver. Vocês já estão vendo, estão vendo, né? Não. Não? Não, a gente continua vendo o seu PowerPoint. Tá, deixa eu parar então aqui. Isso. Aqui ele apareceu para mim como... Tá. Deixa eu parar aqui então. Ela compartilha de novo, só que agora uma janela, uma aba do Chrome, alguma coisa assim vai aparecer para você. Foi ou ainda não? Ainda não. Não? Ué, por que ele não está indo? Tá, vou pedir ajuda aqui. Eu vou parar minha apresentação, eu estou aqui na... Quer mandar para mim, se você quiser mandar para mim o link aqui, eu compartilho para você. Manda aqui no chat que eu compartilho para você. Eu faço o processo. Tá. Pronto. Pronto, já vou compartilhar. Todo mundo está vendo? Todo mundo está vendo? Uma propaganda. TELCYCLE. TELCYCLE. Elidamar, me fala uma coisa, você quer passar o vídeo direto, você quer explicar alguma coisa em cima dele, só se me falar que eu mudo aqui. Tá, não, esse vídeo, ele é, na verdade, no final das aulas, eu costumo fazer um resumão. Tá. Então, esse vídeo, ao invés de eu fazer o resumão, eu coloquei o vídeo. Ele fala exatamente o que foi falado na aula, então, não tem necessidade de interromper para explicar. Então, eu posso deixar o som dele mesmo? Pode, pode deixar o som dele mesmo. Então, tá. Deixa eu voltar no começo, então. TELCYCLE. The cell cycle has three states which are quiescent, interphase, and mitosis, and five phases G0, G1, S, G2, and M. The quiescent state, also known as senescent state, comprises of the G0 phase. Examples, neurons, cardiac muscle, and RBCs. interphase state consists of G1, S, and G2 phases. And the mitosis state consists of the M phase. Prophase, metaphase, anaphase, telophase occur during this phase. The three major cell cycle checkpoints are the end of G1, the end of G2, and during metaphase of the M phase. Progression through checkpoints is regulated by cyclins, cyclin-dependent kinases, and tumor suppressors. During the G1 phase, cell cycle progression is controlled by a variety of different cellular mechanisms such as tumor suppressors, genes that code for transcription factors, proteins that detect DNA damage, enzymes that allow the cell to progress to the S phase, and signaling molecules that activate those enzymes. The gene E2F regulates expression of transcription genes and cyclin-dependent kinase 2, cyclin E, and cyclin A. If there is significant DNA damage, p53 stimulates production of p21. p21 binds and inhibits all cyclin CDK complexes which leads to arrest of cell cycle until the DNA damage is repaired and p21 levels drop. The tumor suppressor retinoblastoma protein inhibits E2F expression. Cyclin-D CDK4 and cyclin-D CDK6 complexes phosphorylate retinoblastoma protein that leads to inactivation of retinoblastoma protein and expression of E2F. The expression of E2F then leads to the expression of transcription genes and formation of cyclin E CDK2 therefore the cell is pushed into the S phase. Cell cycle regulation in S and M phase Cyclin A CDK2 is required for DNA synthesis. Cyclin A CDK1 and cyclin B CDK1 promote the events of mitosis. Towards the end of mitosis, the anaphase promoting complex causes ubiquitination and destruction of cyclin A CDK1 and cyclin B CDK1 that leads to termination of M phase with anaphase, telophase and cytokineses. The most radiosensitive phases are the G2 phase and mitosis. The least radiosensitive phase is the latter part of the S phase. You know what it feels like. You've been studying hard in med school, but it's your classmate who keeps getting high school. Bom. Pronto, Lidamar, toda a sua sala de vó. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Pronto, né? Tá vendo a minha tela? Voltou. Sim, né? Ok. Bom, deixa eu ver. Bom, então a aula era isso hoje, pessoal. eu tentei fazer um resumo, né, da maneira mais simples possível, mas a ideia é, que eu gostaria que vocês gravassem, é que o ciclo celular é necessário para a manutenção do tecido, que esse ciclo celular, ele é regulado por fatores de dentro e de fora da célula, né, que esse ciclo celular, ele depende do tipo de célula, do tempo de maturação, de espécie, de diversos fatores. Aqui existem mecanismos de reparo durante o processo de replicação do DNA, que às vezes não é 100% eficiente, aí você tem processos mutacionais, esses processos mutacionais, eles podem ser benéficos, ou eles podem induzir mutações que são deletérias, e você tem interrupção ali de ciclos, né, e de uma maneira geral, você tem também componentes bioquímicos e genéticos que são fundamentais, importantíssimos, que atuam na regulagem do ciclo celular. bom, então, é mais sobre isso que eu queria falar hoje, se vocês tiverem alguma dúvida, ou se quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade. Obrigada a todos, viu, por assistirem à aula. É a primeira aula que eu dei para vocês, estou satisfeita, mas a gente acaba ficando nervosa, porque o chefe da disciplina está assistindo, aí você já viu, né? Mas, de qualquer maneira, obrigada a todos vocês. Elida, eu que agradeço a sua aula, deixa eu parar a gravação aqui para a gente poder continuar, mas eu que agradeço a sua aula, foi fantástico, assim, pessoal, esse tema, ele é...